Olá! Aula de desenho geométrico do sétimo ano dessa semana, nós vamos fazer a folha 25. Vamos lá! Número 1. Construir o quadrado ABCD, sendo AB dois vértices consecutivos do quadrado. Então, se são dois vértices, eu vou ligar, ó. Liguei AB. Aqui você não vai fazer mais nada. Você vai pegar o compasso, vai colocar a ponta seca em B, vai colocar a ponta seca em A, ou o grafite em A, vai girar. Depois vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ponta seca em A, que vai girar. Certo? Vai pegar o esquadro, vai fazer isso aqui, ó. 90 graus aqui. Ó. Botar o outro esquadro, ou a régua aqui por baixo, pra calçar o esquadro de baixo. Ó, você faz isso aqui, ó, pra deslizar o esquadro, ó. Passa aqui 90 graus, ó. 90 graus aqui. E suba. Ó. Tá vendo? Onde ele tocou aquele ponto ali. Já marquei. Ah, eu preciso fazer pro outro lado? Não. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso pegar o compasso, colocar aqui, ó. E girar. Onde ele cruzar aqui, onde ele tocar, ó. Pronto, é só ligar. Poderia fazer a mesma coisa. De, de... Que eu fiz pra marcar embaixo. Poderia. Mas posso fazer assim também. Tá certo. Tá? Você faz... Você abre com o compasso. Construir o quadrado ABCD, sabendo que os pontos A e C e as extremidades de uma diagonal. São as extremidades de uma diagonal. Tá. Mas ele tem o B aqui. Não tem o C. Sendo que é A e C. O que ele quer dizer pra mim é que A e C são as extremidades de uma diagonal do quadrado. Só que ele me deu o B. Se ele me deu o B, eu vou fazer exatamente igual... Igual a... Ali. Entendeu? Então, aqui é B, ó. Ó. Exatamente igual aqui, ó. Ele só tá dando uma informação que as seções... São as... São as... São as... Extremidades das diagonais. Mas ele pede pra fazer igual a A e B. Então, a gente vai fazer exatamente igual... O que tava ali atrás. A e C são as diagonais. A, B. Ele tá dizendo que A e C são as diagonais. Mesma coisa. Você vai girar o esquadro, ó. Ó. Vai girar o esquadro pra cá. Vai... Vai girar o esquadro. Não, desculpa. Vai girar o compasso pra cá. Ou pode girar pra cima também. Ó. Coloca aqui. Esse aqui. Esse aqui eu posso até fazer direto, ó. Ó. Também tem uma outra forma de fazer, ó. Certo? Ó. Coloca aqui, ó. 90 graus. A informação que ele deu aqui, eu pausei o vídeo pra poder ver. Ele diz que A e C são as diagonais. Tá bom. Não tem problema não. São as... Mas ele mandou fazer de forma igual. Entendeu? Ele só dá essa informação ali. Ele não pediu pra se fazer pela diagonal. Entendeu? Então, não tem problema não. Construir o retângulo ABCD. Sendo que A e B são os dois lados do vértice consecutivo de um retângulo que mede 2,5 de lado. BC. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou ligar A e B aqui, ó. Vou pegar 90 graus. Ó. 90 graus. Tem 90 graus aqui, ó. Ó. Vou subir o meu esquadro aqui, ó. 2,5, ó. Certo? Pronto. A partir daqui, eu vou usar essa regra auxiliar. Ou esquadro auxiliar. Tanto faz. Pra poder subir, ó. Ó. Pronto. E aqui, eu faço exatamente a mesma coisa, ó. Coloco ali. No meu caso aqui, como tá a caneta, eu não posso apagar com a borracha, tá? Mas vocês podem apagar com a borracha. Eu faço a caneta pra ficar marcado pra vocês verem melhor. Entendeu? E aqui, a mesma coisa. Eu construí um retângulo. Que os pontos A, B e C são versos do retângulo. Mesma coisa, ó. Ó. A, B. BC. Ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou subir. Paralelo. E aqui, eu vou vir paralelo aqui, ó. D. Tá bom? Obrigado.